Na força da batida, sai muita fumaça. Na força da batida, sai muita fumaça. Legenda por Sônia Ruberti Na força da batida, sai muita fumaça. Na força da batida, sai muita fumaça. Na força da batida, sai muita fumaça. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto